Música Depois do acidente, eu não tinha mais condições de trabalhar, não precisava de carro, a mão paralisada. Fiquei numa pior, porque eu estava arrumando aqui a minha casa e eu fui pegar um espelho e o espelho rolou, a mão cortou o meio, viu? Fiquei um ano com a mão paralisada. Na fisioterapia, a fisioterapeuta me falou, você tem que fazer muito movimento na mão, para ela não ficar fina, o braço. E eu achei que o movimento melhor era o movimento da agulha. Aí eu adaptei, comecei a produzir crochê e eu postei uma foto e alguém de Barbaira viu, me convidou, pediu. Liduina, quer fazer parte do artesano Barbaira? Quero. Aí entrei nessa associação lá em Barbaira e a menina que trabalha no Porto Tense Feminina chegou entregando os papéis para a gente. Aí eu peguei, disse, eu vou fazer. Aí comecei a fazer tudo por telefone. Esse curso é perfeito para quem quer saber tudo sobre empreendedorismo, porque eu sei tudo da loja online, porque eu aprendi lá. Eu mudei totalmente. Hoje eu sou uma mulher potente, sabe? E a minha mentora falou assim, Liduina é uma mulher criadora, é uma mulher que tem visão. Ela falou isso, e isso é importante. Liduina é uma mulher que tem visão.